E aí, galera? Bora quebra mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA 4 Estamos aqui com mais um mod muito legal pro jogo Dessa vez o primeiro mod que eu trago aqui de moto Sim, uma YBR, uma Yamaha YBR de 125 cilindradas, bem na hora mesmo Rebaixadona, top demais Vamos tá pegando ela, vamos tá testando esse mod de moto, vamos tá dando rolê Vamos tá fazendo vários testes aqui com esse primeiro mod de moto que eu trago aqui pro GTA 4 Vamos primeiramente colocar de dia e tirar essa chuva, que o coitado cidadão aqui tá se molhando aqui Tá se molhando, tá fazendo o cachorro quente Opa, que foi? Que que foi? Foi sem querer? Foi sem querer, eu raspei sem... Foi sem querer, ô cara, que que foi sem querer? Nem foi proposital, foi sem querer, eu raspei ali sem querer, nem vi Ó, tá chovendo aí, eu pego a sombrinha lá, pego a hora da chuva Faz um cachorro quente aí Ah, os vendedores deveriam servir clientes desordeiros Vai se ferrar então, ó, quer servir? Não, toma uma porrada Toma uma porrada aí, eu fui sem querer, ó, ó, o cara tá dando em mim aqui, ó Ó, ó, meti no estômago aqui, já, já dei cabeçada aqui, já Ó, nossa, tentou, deu pra orelha, esquentou a orelha aqui, ó O cara me deu no cabeçada aqui, eu vou, 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 vou ir pra trás Ele bateu, ele bateu, meti, meti, não, nossa Ele se pegou no olho, pegou de direita e esquerda, de direita e esquerda Ó, vem, 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 errou Vem, 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 vem Opa! Ah, 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 povi, 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 povi Nossa, agora, agora pegou em cheio, pegou em cheio Dei no estômago, dei na cabeça, derrubei, derrubei, não derrubei ainda não Vai só, briga insana, briga insana Bota o gavão boi na panarra, mentira, não bota não Ih, ih, bateu, bateu, bateu Direita e esquerda, direita e esquerda Vai, aqui, ó, deu, derrubei, deitei ainda não Deitei, deitei, deu no estômago, mais um, mais um Deitei, botei pra dormir, botei pra dormir Bota pra dormir, botei pra dormir Ih, ih, botei pra dormir Ih, aí, ó, botei pra dormir Cidadão, outro tá correndo ali com as compras Perdeu o Playboy, perdeu, passa pra cá Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá Dá a compra aqui, dá essas compras aqui, ó, aqui, ó Dá pra cá, dá pra cá Dá aqui, dá aqui, isso aqui, mano, dá aqui, isso aqui, dá aqui, deixa aí Deixa essa sacola aí, ó, caiu no chão, aí, ó Não sabe caminhar, não? Caiu no chão Mas vamos logo pegar o mod dessa moto Essa YBR, top demais Vamos lá, então, vamos lá no cara Spaw, pegar a YBR, muito top Ela substituiuindo aquela moto de trilha do jogo As chances, a famosa moto de trilha Do GTA Sanders, do GTA 4 Do GTA 3, acho que até no GTA 5 Se chama chances também Pegar ela aqui, ó, lá, 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 lá Brancona, tem várias cores, vamos começar a testar Primeiramente, agora, vamos tá pegando as outras cores depois Dá pra ver Tá rebaixada, tá bonita, brancona Coro legal, YBR, 125 cilindradas Essa ali, ó, YBR 125, tá aí, ó, dá pra ver que os punhos dele Ficaram perfeitos, ó, a mão dele tá pegando perfeito Ali, tá tudo certinho Vambora, rebaixadona Chega empinar, ó Tá forte, hein, tá forte, caramba Aqui o cara acelera, ó lá Caramba, você quer abaixar bastante a traseira De tanto que tá forte esse negócio Será que tá mexendo o motor? Será que os caras colocaram um pistão mais forte na moto? Sei lá, fizeram alguma alteração Colocaram ali um pistão 4mm Que é bem comum o pessoal colocar esse pistão Que é mais forte Tipo, deixa a moto muito mais forte que o normal O pessoal faz muito isso Mexe o carburador Mexe isso, mexe naquilo E deixa a moto muito mais forte Talvez os caras deram a mescida, hein Talvez os caras mexeram aí que tá fortona, hein Tá fortona, ó Ó, uou Os caras do helicóptero ali Vamos decolar Ó, os caras aqui, ó Cara, vamos decolar, vamos decolar Vai decolar, vai decolar não Vai decolar não, vai decolar não Ninguém decola aqui não Decolou Decolar não, filha da mãe Volta aqui Decolou, foi embora Vamos começar a testar mó Aqui, ó, que habilidade, ó Nossa, faz sentido de novo Faz sentido de novo Aqui, ó Sente só, sente só o grau aqui, ó Zerinho de uma roda, hein Não, pera aí, não completei Não completei Vou fazer o zerinho de uma roda Pra mostrar pra vocês, ó Ó, uou Sério louco, hein Que é isso Zerinho de uma roda Tá, vamos começar a testar Teste de batida Teste de velocidade Teste de queda Teste Um monte de teste Vamos tá fazendo Fazer primeiramente O teste de velocidade Vambora Vamos acelerar muito essa moto Pegando um chuvão aqui Tá chovendo pra caramba Tomando um chuvão violento A moto não tem placa Polícia vai querer complicar Polícia vai querer complicar A habilidade aqui, ó Uou, que é isso, hein Malandrão, hein Ó, ó Caramba, quanta habilidade Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá que eu tô Sendo as habilidades hoje, hein A habilidade de uma roda Aqui, ó Profissional numa roda, hein Mesmo com a moto rebaixada Sou muito profissional numa roda Cê é louco Vai, vai, sai pra lá Sai pra lá Uou Ó, vai que vai, vai que vai Vai que vai Nico é habilidoso, hein Muita habilidade Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Uou Caiu Caiu Morreu? Faleceu? Eita, Nico Faleceu Faleceu ali Caiu da moto Caiu da motoca Vai que beleza Vamos pegar outra Vamos ver as outras cores também Vamos estar vendo Mais coisas nessa moto Primeiro modo de moto Que eu trago aqui Bota energia aí Que de noite tá complicado Tá, coloca um time set Meio dia aí, ó Até vou botar Um outro clima aqui, ó Colocar um clima mais bonito Um clima mais legal Tipo aqui, ó Um clima mais da hora Vamos lá no carispo de novo Pega a motona novamente Cadê esse negócio? Cadê, 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 cadê Cadê a moto? Aqui embaixo, ó Tá aqui, tá aqui, ó Vamos ver as outras cores A branca A branca Peraí, peguei a moto É branca, branca, branca Branca, branca, branca Só branca É a cor única na moto É só branca Vendida Não tem outra cor não Os policiais aqui, ó Vou tirar pra louco Vou tirar pra louco Vou largar no corridão Polícia, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí Olha aqui, ó Olha a minha moto aqui, ó Olha a minha moto aqui, ó Começou a vida louca Eu faço borrachão na frente da polícia, ó Olha o borrachão aqui, ó Ó, ó Nossa, que velocidade, hein Vamos, polícia Chega aí, chega aí O Nico tá quase caindo da moto Queimando um pneu viola Vai estourar daqui a pouco essa caramba Ó, não fez nada aí Vem, polícia Pode ir lá e denunciar Passar por cima pra me perseguir Vem agora, vem Pau, vem, pau, vem Vem, vem Vai atirar Não sei Ah, o polícia é meio gordo ali Ah, sobe, 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 sobe Uou, subindo a escada Vai, 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 vai Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré Sai pra lá Sai pra lá Vou subir agora Uou, vem então Vem pegar, vem Uou, cai não, único Cai não Que habilidade, que habilidade Vai, vai, vai Boa, subiu a escada Que estilo motoboy Eu sou motoboy aqui, caramba Sou motoboy Aqui, ó Ó, motoboy numa roda Ó, motoboy numa roda Eu vou ser motoboy, meu Vamos pra estrada Vamos ser motoboy na estrada, hein Motoboy e fugitivo da polícia Ao mesmo tempo Vambora Tem que cortar caminho aqui Motoboy pra fazer os correm rapidão Do dia a dia Tem que cortar caminho Cair não faz parte Na verdade É uma coisa legal cair Pega de volta Pega, Niko Pega, pega A polícia tá vindo aí O PM tá vindo aí Pega, Niko Pega, Niko Vambora A tia largou as compras ali Ó, mal educada Pega as compras aí Vai largar lixo no chão, é Pega isso aí Vai juntar isso aí Vai juntar isso aí Tá fazendo aí, tiozão Você é louco, tiozão Vou chutar seu espelho, hein Mas é que poucos motoboy que faz isso Não é o certo fazer isso aí Chutar espelho Mas o tiozão tá viajando também Tá fazendo Será que ele tá fazendo aí No meio da estrada Vou chutar o espelho aqui, ó Sai pra lá, hein Sai pra lá Vambora aqui, ô motoboy Alta velocidade Sai que sai numa rota Bateu No Cai na ca... Caramba Por que eu não fiquei na caçamba? Imagina que da hora eu conseguir Ficar em cima da caçamba Seria muito top mesmo Mas vambora aqui, ó Vida de motoboy Vambora Tem que parar de empinar Acabou empinando E acabou se concentrando aqui na pilotagem A motoboy insano Bateu Voou Morreu Faleceu O Nico Faleceu Eita, nós, hein Vamos pegar agora a moto E fazer o teste de colisão com ela Deu pra ver Que até que é forte É 125 cilindradas Não é tão forte assim Mas também não é tão fraco, né 125 cilindradas é É um motorzinho bom É um motor bom 125 cilindradas É forte É forte, não é forte Claro que tem motor Mil cilindradas É muito mais forte Mas 125 aí já é mais forte Que 100 cilindradas Obviamente Então vamos pegar aqui Já fizemos o teste de velocidade Fazer agora o teste de colisão Acelerar no máximo E bater com ela Vamos lá Vamos pisar muito Agora pisar não Acelerar muito, né Não é carro pra pisar Vamos acelerar muito E vamos bater em slow motion Já deixar preparado o slow motion Tô rápido, tô rápido Reduz, reduz, reduz Tem que pegar mais velocidade Mais velocidade Vai, sai daí, táxi Vai aqui, ó Na reta, hein Vamos que vamos Muita velocidade Muita, mas Muita velocidade Tô muito ligeiro Tô até perdendo o controle Da moto De tão ligeiro Que eu tô Uou, uou Vai, vai ser daqui a pouco Daqui a pouco Vai ser quase, hein Aquele taxi ali, ó Vou bater Não na frente Não, né Cadê bater de lado Cadê bater de lado Aqui, ó Diferente, diferente Diferente mesmo Aqui, ó Aqui, ó Nossa Vai, vai Vai bater na placa Aqui, Nico Vai passar por cima O que é isso, cara É um pássaro Por cima da placa Bateu na placa Pra cair na placa Pra cair na placa Passou por cima da placa Isso é um acrobacente cínico Ah, isso é acrobacente cínico Mas Nico Nico Bellic é acrobata Nico Bellic é o nome do cara Aqui, ó Nico Bellic é acrobata de cínico Cê é louco, hein Que isso Girou e rodou Rodando e girando Girando, girando Que isso, Nico Bellic Isso é muito bom, hein Muitas acrobacias aqui Que é isso aí Das acrobacias Coloca o tempo normal de novo Caramba Cara das acrobacias Pegar a moto pra ver se danificou Se é que danificou Se é que não danificou Vamos lá ver Aqui é o vandalismo Ó o vandalismo Aqui sai derrubando Todas as placas da prefeitura, hein Derruba tudo, hein Cadê a moto? Tá ali, ó Danificou a moto? Acho que não Modos de motos Não danificam muito Tá nova ainda É blindada Tá nova Ah, não Tortou um pouquinho Não entortaram Nem dá pra ver Não danificou muito, não O teste de colisão aí Se provou que a moto É bastante forte Bem resistente Não danificou quase nada Tá mais uma desenpinada Insana aqui, ó Tá na hora demais, hein Tá curtindo Já deixa o seu gostei aqui no vídeo E caso ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar esperando Os meus próximos vídeos Então Tá curtindo Deixa o seu gostei no vídeo Compartilhe também O vídeo no seu Facebook No seu Twitter Que é uma coisa bem simples Que você faz Dá uma grande força E muito obrigado mesmo A todo mundo que faz isso Agora tá começando a engarrafar mais Ó E fica legal ser motoboy Então Se você ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar esperando Os meus próximos vídeos E também confira aqui Na descrição do vídeo Mais mods de carros E também mais mods De carros e motos E veículos Pra GTA San Andreas E também Pro GTA 4 Que vale muito a pena E vamos que vamos Tem mais um teste Do Topo Rotterdam Pra fazer Tem mais alguns testes Pra estar fazendo Vambora aqui Estilo motoboy, ó Alto velocidade Costurando o trânsito Sai pra lá E só que motoboy Tem que buzinar Tipo, motoboy buzina muito mesmo, ó Motoboy quase Mais acelera do que, quase mais buzina Do que acelera Ó, tem que ser assim, ó Só com o dedo da buzina, hein Mas é da hora Sem motoboy Aqui é muito louco Sem motoboy Rapidamente Que é muito da hora Sem motoboy Vamos ligeiro pra caramba Motoboy de Yamaha Só falta a caixa Pra carregar as coisas atrás Mas é aqui, ó Passar a semana Fechada 90pm Pó vim, pó vim, pó vim Sai pra lá Sai pra lá Alto velocidade, hein Fazendo o teste de velocidade de novo Estamos muito ligeiros mesmo E vamos teleportar pro Rotterdam Vamos lá ver O teste de colisão com ela O teste de queda Espera aí que eu vou rampar Naquela rampa, hein Naquele viaduto Aqui eu vou rampar Vou rampar, vou rampar Uou, uou Slow motion, slow motion Quero ver slow motion Quero ver slow motion Slow motion Aqui, ó Rampa aqui, ó Rampa aqui no Guandá Apretação na pista Meio gelado Quero ver, quero ver Arrampar, quero ver Arrampar Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vai, 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 vai Subiu Ah, não subiu Sobe, 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 sobe Mas dá pra ver que tá rebaixadona Tá top, hein Nossa, agora morreu Uou, a S10 aqui Ah, raspou as costas no chão Bateu no carro da viatura A moto entrou embaixo da viatura Eita Mas não morreu, Nico Não morreu Quero ver a viatura sair agora, hein Quero ver a viatura sair do lugar Coloco o tempo normal de novo Caramba Aí, viatura Vai embora Ô, seu, só tem educação Passar por cima da moto dos outros, hein Que que é isso Só porque a moto não é sua E fica passando por cima, hein Pra que fazer isso Que desnecessário Ih, ih, ih Passar por cima da moto dos outros Olha o cara ali Cara, olha que da hora O cara consertando a luz ali, ó Cara, cadê a proteção aí, cara Cadê a proteção Você pode cair aí, cara Então, cara, você não vai cair aí, cara Olha, vai cair Eu falei pra você tomar cuidado, tiozão Olha, o cara caiu ali Não tomou cuidado Mas que que é isso Isso, o cara tem que tomar cuidado Colocar a proteção Pra ele não cair Acabou não tomando cuidado E caiu Mas que que é isso Ih, ih O cara caiu no negócio Se ferrou Vambora Eu quero rampar com essa moto Que eu tô procurando Uma rampa Eu quero rampar Sai daí, polícia Sai daí, sai daí Sai daí Eu quero rampar Eu quero rampar muito Ó, aqui, ó Aqui é a manobra Ó, ó Que é isso Ó a manobra aqui, ó Que é isso, hein Estilo Skating Tem a manobra de Skate Que eu não sei exatamente Qual é o nome Quem souber Eu posto aqui nos comentários Que é desse estilo Eu quero rampar Eu tô procurando uma rampa Porém tá difícil Caramba, não tem nem uma rampa Que eu possa utilizar Pra rampar loucamente Tá, não cai, não cai Não cai, não cai, não cai Se não morre Eu tô com pouca vida Cai não, cai não, cai não Passar por cima Mas não cai Cadê a rampa? Eu quero rampa Cadê a rampa? Não tem nem a rampa, ô caramba Mas que beleza, hein Não tem nem a rampa Que eu possa estar rampando Eu vou descer Não, não adianta descer aqui não Vou fazer o que aqui, Nico? Não adianta descer não Vai subindo Não adianta descer não Faz a volta aí Vamos lá para o topo do Rotterdam Vamos embora Cai na água, não Vamos lá no teleporte Teleport Topo do Rotterdam Isso aqui vai ser louco Até vou me tornar imortal aqui Eu vou dar um good emoji para mim No caso Eu sou imortal agora Colocar o tempo De dia E vai Vai, vai, vai Fazer a volta aqui Uou Girando Cai não, cai não, cai não, cai não, cai não Cai não, cai não, cai não Cai não, Nico, cai não Ó, legal que eu estou imortal Eu não caio da moto aí Nem ferrando que eu caio da moto Ó, ó, um grau aqui, ó Que que é isso, Nico Belli? Que que é isso? Coloco lá para cima de novo Peraí que eu vou cair mais corretamente agora Fazer a volta aqui, ó Vamos embora Já configurou o slow motion Que vai ser louco Cai para o outro lado aqui, ó Uou, tomara que eu caia em cima de outro carro, hein? Quero muito cair em cima de outro carro Uou Cai reto, cai reto, cai reto Slow motion Cai em cima de outro carro Por favor, cai em cima de outro carro Ali, ó No táxi, no táxi, no táxi, no táxi, no táxi Ah, ah, ah Não, 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 não Um pouquinho para o lado Nossa, cara Deu nem ficou ruim Daqui no estilo, no estilo, no grau, hein? Que é isso Eu vou cair mais uma vez Que eu quero cair em cima de outro carro Que vai ser muito da hora Imagina só o cara também de boa de carro E caiu uma moto voadora Cê é logo, hein? Vamos fazer isso, vamos fazer isso Que vai ser da hora Eu quero cair em cima de outro carro Vambora Não, não, não Para cá não, para cá não Ô, caramba Vai, vai Para o lado de cá Que tem mais carro passando Nesse lado de cá Aqui, ó Vai Aí Mirar aqui na rodovia já Colocar slow motion Ah, não pegou nada Nossa, e o Nico não cai na moto O Nico, tipo Cara, imortal Não cai de jeito nenhum Ficar virando em cabeça para baixo Aqui, ó Ó a manobra aqui, ó Manobra no farol Para ganhar dinheiro, ó Uou Isso é louco Caramba Bom, mais uma vez Você tem que cair agora Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o gostei aqui no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Para poder receber os próximos vídeos E vamos Eu quero aqui em cima de um carro, caramba Complicado acertar um carro de moto, hein? Ó o mortal Ó o mortal Muito louco Ah, não tem nenhum carro passando agora Mas que beleza Mas que beleza Ó aqui, ó Não quebra a coluna Do Nico, não O Nico não quebra a coluna, não, hein? Ó, que gerrezinha Muito bom mesmo Caramba, foi da hora esse mod Então é isso aí Se você gostou Deixa eu gostar do vídeo Se você não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar abençando os próximos vídeos Confira também mais mods aqui De GTA Sanders E também de GTA 4 Aqui na descrição do vídeo E também o do longe Dessa moto muito top Você também encontra Na descrição do vídeo Compartilha com seus amigos Seu Facebook e seu Twitter Que dá uma grande força E muito obrigado mesmo A todo mundo que faz isso Então é isso aí E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau